Música Aqui foi o ponto de partida do Claretiano Centro Universitário. A Escola Superior de Educação Física surgiu por decreto do MEC em 27 de maio de 1970. A educação se tornou mais um caminho para evangelizar em qualquer canto do país. Todos esses jovens, esses adultos que nesses 50 anos passaram pelo Claretiano, com certeza hoje são sujeitos de transformação na sociedade brasileira. Assim como outras instituições, o Claretiano cresceu nas áreas mais desenvolvidas. Porém, faltava algo. Chegar às regiões carentes do país. E a tecnologia foi a grande aliada nesse projeto. Na região amazônica, temos vários convênios ali com povos indígenas, que levamos educação, faculdade a eles. Também várias dioceses no Brasil, que tem um convênio de formação de teologia, filosofia, tanto seminaristas como leigos. E fomos mais além. Fomos também para Moçambique, que fazemos a capacitação de professores locais e também reforço escolar, hoje, para 650 crianças. E na Colômbia, na região do Chocó, os coetianos também têm uma universidade ali à distância. Hoje, são quase 30 mil alunos presentes em todos os estados do Brasil e também em outros países no mundo. E em tempos de pandemia provocada pelo novo coronavírus, a educação à distância se tornou, mais do que nunca, uma ferramenta fundamental. Sábado passado, precisamente, foram executadas 5 mil provas, 5 mil alunos, sem nenhuma dificuldade nas próprias casas, dentro de uma tecnologia realmente avançada, moderna. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto